Tira o pé do chão! Pensei em andar tanto com a mulher Como foi com você! Vai lá Senhor! Você ficou! Tá bonito, tá bonito? Vai! Mais uma vez assim! Vai bem diferente! Canta porra! Ele bota o povo pra cantar esse merda! Vai! A pessoa vai no show pra ver o povo cantando! E aí uma porra! Ah! Montinho! Tá gostando eu não tô! Vai a merda! Vai com seu povo pra puta que pariu! Cante direito seu merda! Miserável! Agora! Essa ele canta! Alô, alô povo do morro! Nunca pensei! Diz aí! De novo! O cara não canta! Você quem sou! Pensei que você ia cantar! E aí! Mô Silva trouxe o povo dele pra live da maressão! É pra chorar! É pra chorar! Cavaleiros do morro! É pra chorar! É pra chorar! Cavaleiros do morro! Eu vou te ouvir com o Boy! Mas o Mo Silva é foda! Ele é muito foda! As músicas que são ruidas! Naquela live dele! Só toca! Rap e música! Viajei na live do Mo Silva. Chegou o xerife. Muito bom dia, meu querido Brasil. Muito bom dia a todos. Estamos no ar para todo o Brasil. Cadê? Deixa eu ajeitar. Deixa eu ajeitar. Pronto, ajeitado. A live do Mo Silva é boa. Só estou brincando. As músicas é que são ruins. Cheguei lá. Estava tocando uma mulher gemendo. Estava entendendo nada do que ela estava falando. Mas isso não é culpa do Mo Silva não. Isso não é coisa que ele ouve. Isso é o povo degenerado que assiste aquela live. Que fica colocando isso. Aí ele é obrigado a aceitar. Isso é... Olha, eu vou citar quem é que coloca essas músicas bunda. Sózia do Itama Franco. É um depravado. Lima 106. Que vem lá de Portugal com essas músicas. O que mais que tem lá? Não lembro mais. Mas eu estou citando. Estou dando nomes. Às vezes eu entro e dou uma olhadinha, viu? Eu fico olhando. Eu fico olhando o que meus concorrentes fazem. Opa! Fico só de olho. Prestando atenção. Cadê? Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, meu amor. Bom dia, só sozinha. Quem está aqui? Roberto Marinho Traficante. Corona Vitor. Alcool. Narcisa. Alighieri. Francisco Silva. Lima 106 de Portugal. Eles sentem seis. Mo Silva, já falei. Eurister. Stream Elements. Laininha. Vindo Missiva. Olha só. Muito obrigado. Matheus Rocha 13. Veio de lá também. Eu fico vendo. Matheus Rocha 13 sofre pra caramba. Porque quem manda ser chato lá no chat do Mo Silva? Ele fica infernizando. Aí o Mo Silva se estressa com o Matheus Rocha. Eu acho que é pouco. Tá certo, Mo Silva. Tem que governar firme mesmo. Bolinha de golfe. Lincoln Cavalho. Samuel de Melo. Gol manco. Marcelo AB. Vitor Azul. Vitora Azul. Bom dia. Sejam muito mal-vindos. Astiur. Sassazinha, meu amor. Vitor Toad. Luscão. Só Zé do Itama Franco. Degenerado. Cheguei na live deles. Estavam falando de droga nas frutas. Como assim? Todo mundo que vai no Mocinha vem aqui também. É mesmo. Sejam todos muitos mal-vindos. Eu queria fazer rádio para o Mo Silva, mas eu não vou acordar 4 da manhã para mandar a rádio. Erika assinou o Maresol Premium. Dez meses de muitos descançamentos, alegrias e outras coisas. Outras coisas o quê, hein? Dez meses. Muito obrigado, Erika. Está sempre aqui com a gente acompanhando a programação. Comentando lá no Maresol Play, né? Eu fico de olho em tudo. Muito obrigado, minha querida. Que bom que você gosta dessa algazarra. Dessa bagunça miserável, sem precedentes. São 10 horas, mais 2 minutos. Muito obrigado, Erika. Continuando com a chamada. Já falei todos, eu acho, né? Cadê? Teve um arrombado. Vai, toma no teu rabo. Vai, Carlão. O que mais? TV fica vendo anonimamente a live do concorrente igual o Ronald. Às vezes. Às vezes eu fico olhando. Para ver o que está acontecendo. BrasilPota, bom dia. Astiur. Já falei. Então, pronto. Belli do Zap. Cudi. Hoje tem Dominov e o senhor Cudi. Se você faltar, você vai ser banido. Do meu ciclo de amizades. Biruta, bom dia. Laininha, eu só coloco música boa na live do Missiva. Pronto. Todos já foram citados. Chegou Dark. Cabeça de bunda, bom dia. BRLimar, também. Eu quem agradeço a Erika disso. Não, sou eu que agradeço, Erika. Sou eu, viu? Simon931, bom dia. Pronto. Estamos no ar com um corrido de cavalos. Faz tempo que não tem, né? Uma corridinha. Um cavalinho correndo. Faz tempo. Então vamos cavalgar a som de Cavaleiros do Forró. Lucena, tá no chat. Lucena, você me fez lembrar de ontem. Fim de rapariga. O que vocês acharam, hein? Do videoclipe? Essa merda desse clipe? Por causa dele eu não consegui colocar a live no YouTube ainda. Mas hoje ela vai. Viu? Hoje vai. Tem que arrumar. Se não, os FVs não deixa colocar. Até agora eu não vi o CoronaVitor disse. Perdi ao vivo, olha só. Eu tenho que colocar a live de ontem. No Mario Soul Play. Quando terminar essa eu coloco, certo? Acho que o Lucena não gostou muito não. Ele ficou meio... É. Fazer o quê, né? Ele ficou... Obrigado, Luca, aqui do... O Lucena não gostou muito não do clipe. Mas olha pra você, Lucena, ó. Se rei pra lá, ó. Se rei pra lá, filho de rapariga. Se rei. O importante é que o povo gostou. Não sei por que ele não gostou. É uma homenagem tão bonita. Ninguém tem isso na vida. Ninguém recebeu um negócio desse. Até o José ficou com ciúmes. Ficou com inveja porque não teve um momento tão bonito. TV, aposto que se o clipe fosse axé ou forró... Cadê? O Lucena ia gostar. Com certeza. Cadê? Cadê a mulher do Google? Você matou a mulher do Google, Deloto. Ela se recusou a ler o ABC da Amazônia. Meu Deus, descobrimos o limite da mulher do Google. Ela falou... De manhã eu não leio texto grande desse não, ela falou. Logo, cedo você me fazendo ler... Tá certa ela. Obrigado, meu querido. Também se mandou o Wikipedia do ABC da Amazônia. Obrigado, Deloto. 15 meses. Tamo junto, meu querido. Ainda bem que ela não leu. Essa desgraça. A mulher foi cheirar a melancia do Lima. O que mais? Até eu fiquei com inveja do clipe. Oh, Astiur. Você queria um clipe também? Ele não dá valor às amizades dele. Eu também não faço mais nada pro Lucena. Lucena que coma cocô. Perdi a barriga. Muita texto. Eu queria... Vasconcelos disse cavalo. Eu tô sem o meu botão do cavalo. Perdi. Jeff Bezos avisou só agora. Ah, Jeff Bezos que vai a merda também junto com o Lucena. Mês que vem eu testo com o ABC da Amazônia da Maniçoba. O Lótus falou. Tá, vamos ver se ela vai. Se ela vai ali. Olha, pra quem tá chegando agora, nós temos aí essas quatro corridas da temporada. Né? Mas ele só perdeu o botão na rua. Só de certinho. Essa aí passou no cacete planeta em 1992 só. Essa piada aí. Aí, temos quatro corridas. Na primeira tem 20 cavalos. Então já vamos começar. Vamos colocar essa corrida aí pra ir explicando pro povo. Enquanto isso. Deixa eu aumentar o volume. Pronto, está aumentado. Agora, vamos correr. Vamos cavalgar. Põe aí. Pronto. Quantos? 1.600 metros. Tem os comandos ali em cima. Olha, lá no verdinho ali. No GC verdinho. Tem a turma laca, né? Que é a nossa moeda. Tem exclamação bet. Pra que exclamação bet? Precisa? Ah, é preciso. Que eu vou abrir as apostas. Nossa, faz tanto tempo que não tem. Que eu nem lembro mais. Aí, é assim, ó. Tem 20 cavalos nesse. Mas você vai apostar. Você só pode apostar. Entre 10, tá? Em 1 cavalo entre 10. Esqueceu como faz live de corrida de cavalo. Eu esqueci. Não lembro mais, não. Certo? Aí você aposta. Obrigado, desgraçado. Olha, o Luquequido mandou 85 atumalacas. Não, bitch. 85 beats. Preciso tomar café. Hoje a minha cabeça não está muito boa. Não, preciso. De mais café. Tomei pouco café. Pou café. Obrigado, Luquequido. Você gastou 25 com quem, hein? Tinha 100. Se você me deu 85, é porque você deu 25 pra alguém. Foi pra quem? Tem alguém dentro da banheira? Será que tem alguma mulher na banheira? Você fez os pagamentos da live de ontem? Não, Brasil Potter. Eu ainda não coloquei nem a live no ar ainda. Mas eu vou fazer quando terminar esta live, tá? Tô atrasado. Tô em débito com vocês. Cavalo, filho da puta. Vai correr? Vai no final. Gastou ontem. Nossa, eu ainda errei a conta, né? 25, ó. Nossa, faz tempo que eu não vou pra faculdade. Faz mais de um mês que eu não vou pra faculdade. É verdade aqui. Mas ele tinha 110, o Luquequido. Ele tinha 110. E aí, vocês vão me contestar? Ele me falou que comprou 110 bits. Deixa eu ver aqui. O que significa essas coisas que estão escritas na tela? O que mais? José Matemáticas. Foi só pra deixar redondinho, tá bom. Deu 25 pra mulher. Pra mulher, aquela que se alonga. Nossa, uma vez o YouTube me recomendou. Uma mulher de biquíni. Fazendo exercício. Com a calcinha levantada. Até a patinha ficar dividida. Tava mastigando a calcinha. E a thumb era um foco. Bem na pata. E dizendo... Estou me alongando. Só faltou dizer... Gostaram? E era só aquilo. E eram uns exercícios que nem é exercício de verdade. É claramente só pra fazer a patinha mastigar. Sabe? Obviamente eu não cliquei. Né? Mas mandei pros meus amigos. Falei, ó. Pra quem quiser ver. Eu não posso ver. Esse tipo de coisa. Que a minha esposa não deixa. Aí eu mandei pro Dark. Mandei. Mandei pro Morius. Aí o Morius falou. Eu não gosto dessas coisas. TV. Isso é uma bichona. Vamos abrir as apostas. Ao vivo. Agora o meu cérebro tá começando a acordar. Agora sim. A partir de agora eu vou fazer conta direito. Tô começando a acordar. Deixa eu ver aqui. Quem ganha não. Qual cavalo vai ganhar. Se você não clicou. Como sabe em detalhes. Eu passei o mouse em cima. Aí tem aquele preview. Né? As imagens vão mexendo sozinho. É uma tecnologia muito grande. Atual. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Quem ganha. Nossa. Tem um monte de apostas. Tem mais de 480 apostas abertas aqui. 10 horas mais 11 minutos. Vou morrer em qual luta não. Cadê o dos cavalos? Achei. Qual cavalo vai ganhar. Mas como que um cavalo tem só 50 quilos? É o que o Kido falou. Não sei. Vai ver que ele tá passando fome. Deixa eu ver. Pronto. Está criando agora. Está aberto. Apostas. Olha. Você pode apostar só de 1 a 10. Só que como tem 20 cavalos. Do 11 até o 20 é um brinde. Certo? Por exemplo. Se você apostou no 2. Você ganha o cavalo 12 de graça. É dupla chance. Então coloque aí. Exclamação bet. Número de 1 a 10. Espaço valor de Atomalacas. Coloque aí. Tome nota. Vai apostando. Enquanto isso eu vou mostrando os cavalinhos. Tem o laranja traidor. Está aí. Nossa. Horrível esse cavalo. Muito ruim. Credo. Está. Olha. Daqui 18, 14, 12. Eu não vou mostrar. Já que eles são brindes. Eu vou mostrar de 1 a 10. Está aqui o 2. Razoável este. 1 já mostrei. O 9. Cavalo balão. Será que é o cavalo do Lucena? Parece um balão. Queria colocar de novo esse clipe. Mas não vamos abusar, né? O YouTube não aceitou o meu clipe. É mole. Nossa. Esse cavalo é horrível. Esse aí que tem 50 quilos. Está passando fome. 15 é brinde. O 8. Está aí. O 8. Só tem cavalo ruim hoje. Aí tem o 11 é brinde. O 17 também. O 4. Está aqui o 4. Cavalo bonito. Porém fraco também. Mais um fraco. Agora é o 5. Mediano. É o 14º encontro de cavalos medianos do Brasil. Agora o 7. Aí. Mais um. Ele é alto em um nível e baixo em outro. Então a média dele é fraca. Vamos ver aqui. O modesto. Cavalo modesto. Olha. Mais um seguidor. Então eu acho que falta 7 seguidores para a gente chegar em 10 mil, hein? Será que dessa vez eu estou fazendo a conta certa? Eu preciso voltar para a faculdade. Eu não estou mais sabendo calcular. 6. Nossa. O que está acontecendo com esses cavalos? Faz tanto tempo que não tem corrida que eles estão fracos. Estão passando fome. Não tem nenhum bom. Pela primeira vez não tem nenhum cavalo bom. Pronto. Aposta. Aí. Levias. Seja muito mal vindo ou mal vinda. Eu me pergunto. Como é que alguém novo chega aqui em uma live de corrida de cavalo? Se a categoria é Melbourne, não sei o que. Quem é que chega e fala. Hum. Hoje eu vou assistir Melbourne Cup Challenge. Ninguém clica nessa tag. E eu coloco justamente para não vir ninguém novo na corrida de cavalo. E o povo acha ainda. Eu conheço vocês do Twitter. Ah. Então. Você está em casa, meu querido. Seja muito mal vindo. Muita gente realmente vê. Cai aqui. Fala. Teve uma restaura faz live. Aí já me conhece de Twitter. De YouTube, né? Muito bom. Preciso voltar para o Twitter. Às vezes eu. Às vezes me dá essa loucura de precisar voltar para o Twitter. Aí eu caio na realidade e lembro que o Twitter está uma merda. Mas eu gostaria de voltar. Deixa acabar a política, né? Porque o Twitter fica insuportável. Mais do que o comum. Twitter está insalubre até ano que vem. É. Pior que é. Não tem... Fantasia. Achar que o Twitter vai melhorar quando acabar a política. Porque não vai. Eu conheci a Marisol pelo Twitter. Por isso exclui minha conta. Então exclui daqui também da Twitch, sózinho. Fazer um negocinho só. Só para a gente testar. Twitter que se lixe. Saulo Perceval. Você podia voltar para a casa do cacete, TVzinha. Então manda o endereço da sua mãe, aquela velha arrombada. Aquela buceta de bueiro. O cacete, a sua mãe, ela plantou uma árvore. Arrancou todas as folhas e sentou no tronco. Só para se satisfazer. Aquela velha beiçuda. Os lábios inferiores daquela velha. Parece uma mortadela podre. Quando fica roxa a mortadela. Sua mãe anda com as pernas abertas e a mortadela bate palmas. Aquela velha imunda. O que mais? Cadê? Volta não. Eu estou insuportável. Você, Erika? Como assim? Você está insuportável no Twitter? Ué. Bom dia, Legios. Tudo bom, Legios? Miojinho temperado também. Não falei com você. O velho é todo estourado na calçada. Vasconcelos diz. Mal chego. O Marisol está fazendo um monte de putaria. Estou ofendendo o público. Eu amo o carinho da TV com a audiência. Com a audiência não. A minha audiência é comportada. Ela é educada. Minha audiência é feliz. Tem um ou outro que está morto. Que está falecendo. Aí vem com gracinha. Mas se vem com gracinha. Eu mando cinquenta gracinhas em cima. E eu não quero saber se a mãe está viva. Se a mãe está morta. Se está morta, melhor ainda. Porque eu escolhemos mais. Eu gosto de ofender a avó. Porque a avó é a grande chance de estar morta. Aí eu falo logo. Sua avó, aquela podre. Aí ele lembra que a avó está apodrecendo na cova. E aí a ofensa acerta com mais facilidade. Para que eu vou desmaiar. Está muito gráfico. Narcisa diz. Chat do amor. Laininha. Eu achei que conhecia todo tipo de ofensa. Mas eu aprendi. Está vendo? O povo está aprendendo a ofender o colega. Só os lordes de gabo e elegância. O que mais? Eu sou sempre bem tratado aqui. Menos quando perco. Aí eu considero uma agressão do pior tipo. A Mari falou. Mari, eu sempre te respeito. Porque você sempre respeitou a gente. Muito obrigado pelo seu respeito. Olha, terminaram aqui as apostas. Todos os cavalos foram apostados. De 1 a 10. Todo mundo recebeu uma fezinha. E o mais apostado foi o último. Foi o 10. O cavalo 10. Então vamos. Quem apostou no 10 vai ganhar o 20 de brinde. E assim por diante. Certo? Deixa eu ver aqui para a gente começar. Eu vou apostar em 1. Porque toda vez que eu aposto em 1, ele morre. Então eu vou escolher aqui. Podia escolher esse aqui que é o solar. Já que é a TV Maré e Sol. Solar. Kevin, meu querido. Eu não li seu comentário não. Desculpa. Pode repetir, por favor? Muito bom dia, meu querido. Já já aparece alguém falando para ser mais family friend. Também eu quero que vá a merda. É o Ereno 92. Eu quero que ele vá com a família dele para a merda. Bom dia, amareço. O leite te mandou um abraço. Kevin disse. Espera aí que eu vou mandar o leite aqui daqui a pouco. Opa! Vou apostar. Vou apostar. Eu acho que eu vou no balão em homenagem ao Lucena. Vamos lá. Quem apostou no 9 então já sabe que o seu cavalo vai morrer. Aqui não é o YouTube. Pode falar palavrão. Pode. Só faltava isso. E não vai demorar para começar a proibir palavrão. Eu tenho certeza. Do jeito que esse site está se tornando também, a gente tem que aproveitar enquanto pode. Porque o futuro, ninguém sabe como vai ser. Daqui a pouco não pode falar nem bunda. São agora 10 horas mais 19 minutos. E 33 segundos. Vamos correr. É agora, Brasil! Vou aumentar o volume aqui. Pronto. Corrida de cavalos ao vivo. Corrida de cavalos ao vivo diretamente do jockey cu. Olha quanto! Caralho, quantos cavalos! Olha aí! Parece o almoço na casa do José! Lá vai. Cavalo da Mareçol largou bem. Até que ele largou bem. Está ali na frente. Não está como líder, mas ele está na linha de frente. Veja só. Tem tanto cavalo que eles estão até correndo mais devagar. O jogo está renderizando tanto cavalo. O 12 está na frente. Quem apostou no 2 ganhou o 12. Ele está na frente. Dupla chance agora. Sassá voltou. Oi, meu amor. Tudo bom? E agora? Cadê? Cadê o da Mareçol? Da Mareçol nem aparece. Entre os quatro. Nem aparece. Cadê ele? Morreu e ninguém viu um cara ali do chat. Morreu. Deixa lá. Esconde o corpo. Vamos continuar com a corrida de cavalo ao vivo. Quando eu fico em silêncio é porque eu estou aprontando. Agora! Eita, porra. Agora é... Por que os cavalos? É porque tem muito, né? Olha essa fileira. Parece uma procissão. Uma procissão de cavalo. Agora. Viu como era um monte de cavalo que estava prejudicando o jogo? Quando tem 3 na tela, vai ficar bom. Agora. Quem é esse na frente? É o 20. O 20 está na frente. Quem apostou no 10 vai ganhar o 20. Nessa lentidão não vai acabar nunca essa porra dessa corrida. Nunca mais eu coloco 20 cavalos. Só ouvi o clique do mouse e o Dark Disse. Bora, cavalos. Falta 500 metros. Ai. O 20 já está falecendo, né? Todos os cavalos estão morrendo ao mesmo tempo. São muitos cavalos ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Olha esse. Agora. Focou em 1. Melhorou. 16. O 16 assumiu a liderança. Puta merda. Eu assisto corrida de cavalo e nunca vi uma corrida de 20 cavalos. O Moacir disse. Nem tem tantos cavalos assim no mundo. Vai passar. O 10 assumiu. Já que o 20 não conseguiu. O 10 falou. Eu vou. E ele entra. Enfiou a cabeça. Venceu o cavalo de número 10. É o modesto. Máquina modesta. Venceu a corrida de cavalos. Tá aí, ó. Quem apostou no 10 estava torcendo para o 20. Mas o 20 não conseguiu. Aí o 10 falou. Deixa aí comigo. Eu faço o meu próprio serviço. Venceu o 10. Vamos ver quem apostou. Olha lá. Foi o mais. Ah, junto com o 9, ó. Os dois foram os mais apostados. Por que que vocês foram? Ah, vocês estão olhando ali os gráficos, né? As estatísticas dos cavalos. Parabéns quem foi no 10. Vamos pagar pagando. Pronto. Este programa é muito interativo. É um programa que engloba a participação do público. O povo tá ficando turfista. Moacir Franco. Cavalo 5 arrombado. Cude disse. 10 traficantes. O povo está indignado. Cadê, cadê, cadê? Torrico. Bolinha de Golofi. Paga. Já paguei, merda. 9 traficantes. Esse Carlão é o Morios? Não, esse aí morreu. Quem é? Não sei. Vai, abóbora. Cadê? O povo todo estava torcendo. Cavalo da Mare Sol. Deixa eu ver onde está o da Mare Sol. Ah, ele estava ali. Está aqui, ó. Chegou em terceiro da Mare Sol. Como aposta? Como assim, Sasab? Você não sabe apostar, não? Como assim? Mas ainda não está valendo, não. Quando eu abri, eu te ensino. Parece que é uma ação bet, meu amor. Com o terceiro da Mare Sol, vamos lá. Perdi dinheiro, como sempre. Próxima corrida ao vivo. Nessa aqui tem 12 cavalos. Mas o 11 e o 11 e o 12 a gente vai ter que sacrificar, porque o sistema de apostas só permite 10. Vamos lá. 3. 3.200 metros. Meu Deus do céu. É muitos metros. Vamos abrir mais uma vez. Vamos abrir mais uma vez as apostas ao vivo. Você está assistindo Corridas de Cavalos. Esse programa aqui já tem mais de um ano. Estreou em agosto. Não sabia que ia durar tanto esse programa. No ano que vem eu vou renovar essas temporadas desses programas. Agora... Está aberto, ó. Você pode apostar de 1 até 10. Viu, César? Exclamação bet. 1, 2, 3, 4 até 10. E aí você coloca espaço-valor de Atumalacas. Já atualizou os bichos? Ainda não. No jogo do bicho. Ainda não atualizei. Vamos ver. Olha o 3 está aqui. É o cavalo onda. Cavalo wave. Pesta oficial da realeza, moça e franco. É, da última vez que teve corrida de cavalo, a rainha morreu, não foi? Foi no dia que ela morreu? Está aqui o 5. Eita, o que eu fiz? Está aqui o cavalo 5. Canta o hino. Fim do mês, eu lembro de novo. Obrigado, Corona Vitor. Vai atualizar esse quadro que nem você está... O que é? O que é? Passou, não li. Vai atualizar esse quadro que nem você está para atualizar os bichos. O 8. Mais um cavalo medíocre. Só os mais ridículos. Está aqui o 9. Olha, esse é bom. Este eu considero bom. Nas estatísticas. O 10. Cavalo brilhante. Um cavalo muito formoso. Agora o 2. O 2 é o sorriso. Sorria. Sorria. Vou nesse, eu vou nesse. Esse é meu cavalo. Cavalo sorriso. É só sorrir. Vamos no 1. Parte plum. Vamos no parte plum. Olha que bonito. Prateado. Bom também esse cavalo. Muito bom. O 6. Nail. Cavalo Nail belo. Muito bem formado também esse cavalo. Formado em Harvard. O 12 não existe. Nem o 11. Vamos o 4 agora. Está aí o 4. Pronto. Formoso. Isso me lembrou que te chamo de pão. Um pão de homem. Hein? Meus parabéns. Saçadíssima. Um pão. Mareçó. Pão não, Saçad. Você vai me enfiar a faca? Opa! Ah, já mostrei o cavalinho. Então pronto. Aposta, hein? Um minuto e meio. Cadê o que o povio está falando? Quero ver como que vai chamar o parte plum. É o festa plum. Fim do mês. Isso aqui eu já li. Foi. Beleza. Olha, hoje de tarde. Tem dominó. Quero saber se os confirmados estão no chat. Ó. Kud. Kevin. Kud Kevin. Hoje? Sim, senhor. Hoje. Kud Kevin. Sassazinha. Gordo Ceboso. Que é o Lucena. Só gente boa hoje, hein? Móreos. Ah, não é mais bom, não. Acho que posso. Que horas? Hora de sempre. Quatro e meia. Mas se você quiser começar um pouquinho mais tarde, umas cinco e meia, ainda estou no ar. Móreos. Matheus Castilho. Quem é o outro? Kevin disse. Minha hemorroida está para fora. Está com a mortadela para fora, Kevin? Não tem problema, não. Dá para jogar em pé. Isso não vai impedir. Pode ser? Não pode ser, meu querido. Vai. Venha com a mortadela para fora mesmo. Está vendo o profissionalismo do homem? Até com o salame exposto, ele vem jogar. Aí, qual é a outra dupla que eu não lembro mais? O Móreos não foi desclassificado porque ele disse que vai poder vir. Então, depois de muita ameaça, ele vem. Não posso jogar depois das cinco e meia. Posso ir primeiro? Claro, meu amor. Com certeza. Brasil Pota disse que é o B-150 e o Dr. Asimov. Muito obrigado, Brasil Pota. B-150 e Dr. Asimov não estão no chat, né? Se vocês faltarem, vocês vão ser banidos da Associação Mundial de Dominó. Já aviso logo. Pronto. Está aí as duplas para hoje. Vamos ver se alguém vai faltar. Quero só ver. Hoje, eu não vou aceitar desculpa não, hein? Vou ter que consultar no Dr. Marcelo Kuhn. O Kevin vai no Dr. Kuhn. Vai colocar a mortadela para dentro. É só enfiar o dedo, Kevin. Sabe quando fica para fora do pão o presunto? Você pega o dedo indicador, junta as beiradas e põe para dentro. Pronto. Está resolvido. É isso que o Dr. Kuhn vai fazer. Ganhando 11 ou 12, vai por ordem de chegada dos possíveis. Se ganhar o 11 ou 12, a gente vê quem ficou logo atrás deles. Por exemplo, se ganhar o 12, mas em segundo lugar ficar o 7, então ganha o 7. É como se o 11 e o 12 não existisse. Meu pai fez cirurgia de hemorróida. Ficou com o cu grampeado. Sócia do Itamar disse. O Kevin falou ali. Já enfiei, mas está um caroço. Está com caroço no rabo, Kevin? Por quê? E agora, cadê o Morius para consultar? Manda foto do rabo para o Morius, Kevin. Manda foto da bunda aberta, igual o GIF do Mario, a figurinha do Mario abrindo o cu. Você manda para o Morius. Você fala aí, doutor. Estou com uma azeitona no meu cu, doutor. Você fala para ele. Aí ele vai consultar. Quem está com a hemorróida? O Kevin. Pimenta e muito tempo sentado? O Roncaifurça está perguntando. Estou mandando isso? Mande. Que ele vai adorar. Tanta dupla boa e a gente cai com o Morius. É bom que vocês vão ter chance de ganhar seus burros. Não pode só enfiar o dedo, não. Para funcionar, tem que passar pimenta no dedo. Não. Você está querendo estragar a bunda do Kevin? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois desses assuntos maravilhosos. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu sei, porque eu tenho certeza, e muitos deles já confirmaram, que algumas pessoas famosas já assistiram as lives da TV Maria do Sol e devem assistir até hoje sem se pronunciar no chat. Por exemplo, Emílio Surita, Thiago Leifert. Puta, tinha mais, é que eu não lembro. Uma vez o Telbecker veio. O Telbecker veio no chat. Eles assistem, mas ficam quietinhos. Você, eu vou dizer, Carlos Villagran também assiste escondido. Mas é sério, o Emílio e o Thiago Leifert, eles assistiram em algum momento escondido. Porque eles já mandaram referências sobre a TV Maria do Sol. Uma vez o Thiago Leifert falou, num blog dele, sei lá onde, falou que a TV Maria do Sol conta o sistema de audiência dela, da Twitch, como pontos. Tipo agora, nós temos 64 pontos de audiência. Ele citou isso no Coisa dele. O Emílio falou do Edinaldo Pereira no Chupa Cu de Ouro. Então ele assistiu, porque isso não teve em lugar nenhum, a não ser aqui. Eles entram e ficam escondidos, só vendo essas barbaridades. Agora imagine ele entrar aqui, e a gente tá falando da hemorróida do Kevin. Viu, Kevin? O Emílio sabe que você tem bunda de mortadela exposta, Kevin. E agora? Ele vai contar lá na rádio. O Diguinho, o Diguinho deve ter assistido também, escondido. Tá vendo? Fora outras pessoas que eu nem imagino, né? Às vezes até o Celso já deve ter entrado aqui. Alguém que viu ele sendo citado e falou, Celso, entra aqui. Aí ele veio, assistiu e foi embora. Kud falou, eu vi no Tik Tok. Ah, Kud, eu vi no Tik Tok, Kud. Isso é uma bichona! Olha aí, Kevin, o seu filho aí, ó. Coitado do Kevin, só tem desgosto. Hemorróida e filho no Tik Tok. Coitado. Nem vou ler o resto. A frase começa com eu vi no Tik Tok. Isso é uma... Isso aí é um desgosto para a TV Mareçol. Tem um membro do elenco que fala, Vindo no Tik Tok? Que coisa feia. Um desorgulho para mim. Vamos lá, vamos lá. Imagina para o Kevin, que é pai dele. Vai lá, vai para puta que pariu, meu filho. Vamos, eu vou no cavalo sorriso. De acordo com a TV Mareçol. Quero ver se ele vai iniciar o Enem assim. Eu vi no Tik Tok. Tá, vamos lá. Mas o Kud é jovem, Mareçol. Ah. Mas o José também é jovem. Ele abomina isso. Estamos ao vivo. Diretamente do Jockey Cool. Para mais uma corrida de cavalos. Olha, essa aí tem poucos. Poucos cavalinhos. E começa a largar na frente. O primeiro cavalo que a câmera ainda não está mostrando. Não consigo identificar qual é aquele. O dois está em último. O da Mareçol. É o da Mareçol. Dois puta que pariu. O nove está na frente. Nove na liderança. Agora dez cavalos estão cavalgando lentamente para não se machucar. Nove na liderança. O cavalo de número nove está na largada. O da Mareçol dormiu. Saulo Perceval diz. Hoje está foda. Nossos cavalos estão todos com fome. O nove está abrindo uma vantagem. População torce no chat nesse momento. Olha que lentidão. Meu Deus. Eu acho que eu coloquei o jogo em 1080. Será que eu coloquei? Para ficar com a qualidade imersível. O povo se sentindo os cavalos. Estão todos calmos. Tem que narrar igual o narrador. Então vamos agora. O cavalo de número nove na liderança. O quatro segue logo atrás dele. E o doze em terceiro. Lá vai o cavalo nove. Agora na liderança. Todo mundo torce. Falta dois mil e quinhentos metros. Os outros cavalos todos correm juntos. Estão em último sozinho da Mareçol. Ah não tem mais dois. Tem dois em último. O oito e o seis estão em último. Bem na rabeira. Cheirando o rabo do cavalo da Mareçol. O nove continua na liderança ainda. Olha lá vai o doze. Lá vai o doze colocando a cabecinha lentamente. Ah tá colocando a cabeça. A cabecinha tá entrando. O nove ainda tá na frente. Tá pau a pau. Tá pau a pau de cavalo. Pau de cavalo. Um abraço Mônica Matos. Agora na liderança ali. Dois. Tá um tentando ultrapassar o outro. E o cavalo que tá em terceiro. É o quatro. Ele também tenta se enfiar ali no meio dos cavalinhos. O nove caiu para segundo lugar. O doze tá na liderança. Mas o doze não existe. No sistema internacional de cavalos. Doze tá na frente. Mas não vale. Nove continua na liderança oficialmente. De acordo comigo mesmo. Que eu sou o dono dessa porra. Ai. O cavalo agora. O cavalo nove. Nove. Nove na liderança. Continua ele. Falta mil e setecentos dos metros. Meu Deus. Ninguém se mexe. Cadê os cavalos? Cadê o resto dos cavalos? Eu não tô vendo nenhum. Essa porra desse doze nem existe. Mata esse cavalo. Sacrifica. Sacrifica. Vamos o nove. O nove tá ainda na frente. Quatro tá de quatro. O quatro tá de quatro ali. Olha só. Ai. Ele tá tentando passar. Mas ele não consegue tá fraco. Que sua porra. Tem que dar comida pra essas porra desses cavalos. Essas merda. Tá tudo correndo. Lá vai. Foco. Ainda no doze. Falta mil e quatrocentos metros. É chão. Que sua porra. Mil e quatrocentos metros. É daqui em Fortaleza. É muito tempo. Continua do mesmo jeito que está. Esta corrida não se movimenta. O nove ainda tá na frente. Ai. O nove tá na frente. Ele tem paus nas costas. Olha ali. Tá com pau nas costas. O cavalo. O cavaleiro. Bora porra. Filma os outros. Eu quero ver os outros. Cadê o da Mara e Sol? Vai câmera. Imagina o William Bonner gritando com as câmeras. Filma o Neymar. Demora da porra. Novecentos metros. Ai. Novecentos metros. Agora o terceiro. O terceiro lugar tem o cavalo de número quatro. O Blank Princess. Blank Princess um. Olha o cavalo um. Está em quarto lugar. É o Partim Plum. Partim Plum. Lá vem o seis. Na beiradinha. Correndo pelas beiradas. O cavalo cedo. E lá vem outros ali. No meio da pista. Tentando de alguma forma invadir. Puta que pariu. Mudou tudo. O cavalo Nail. O Nail está em primeiro. Não está mais. Agora é o oito. Cavalo da Mara e Sol está logo atrás. Que corrida emocionante da porra. O Nail está na liderança. O nove perdeu. Faltando quatrocentos metros. Ele sumiu. O nove sumiu. Olha o da Mara e Sol em segundo. Vai Mara e Sol. Solta um pum. Solta um peido. Nail na liderança. O seis. Duzentos metros para acabar. Vai ter virado eu acho. Será? Não é possível. Olha o da Mara e Sol. O da Mara e Sol. Que corrida emocionante. Mara e Sol. Mara e Sol. Aaaaaa. Mare e Sol. Faixa. Você tinha razão. A TV Mara e Sol é muito foda. Vence. Mara e Sol. Ele peidou. Ele seguiu a minha recomendação. Ele ligou o turbo. Peidou. Não é possível Isto é incrível Golpe uma porra Como é que eu vou mudar um jogo Parabéns cavalinho Tá vendo o segredo O segredo é só sorrir Sorria Sorria Tá vendo Essa é a lição que fica É só sorrir Colocar até uma musiquinha Em homenagem ao nosso cavalo Acho que eu vou adotar esse cavalo Eu vou expulsar o cavalo filho da puta Eu vou ficar só com o cavalo sorria Música pro cavalo sorria O cavalo sorria ganhou Essa música deixa qualquer um feliz Tá com depressão Sorria Vamos lá Cadê o povo? Gostaram da narração? Deixa os dois pra formar a dupla Sorria filha da puta Legal gostei Nove traficante Não lembro se foi nesse que eu apostei Vamos pagar as apostas 10 horas mais 42 minutos É tempo de sorrir Sorria O sorriso é como a flor Cadê? Qual o número? É o número 2 19% foi no cavalo 2 E o 5? Sassá tá perguntando E o 5? O cavalo 5 morreu Sassá No meio do caminho Tá aqui ele Chegou em décimo Então tecnicamente Ele foi o último Não Pronto Felicidade Ganhei Olha aí lá Ui 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 Sorria É tempo de sorrir Sorria Pronto Falta duas corridas Estou lendo os comentários antigos Deixa eu puxar aqui Queremos meu dinheiro Reviravolta emocionante Comeu pimenta e saiu peidando Tomara que eu tenha apostado nesse Laininha disso Cadê? DJ completamente maluco Perturbado Olha Sou mesmo O que mais? Campeão do povo Só emoção Que porra de música que está a tocar Ai essa é boa Nem planejava Mas deixa aí Essa é muito boa Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estatisfeito Não tem jeito Um canto Foi quebrado Vamos para mais uma corrida agora A próxima tem 14 cavalos Ao vivo Para todo o Brasil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Apaixonadamente Me entreguei Em suas mãos Já sei inútil dizer E tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do meu coração Já sei inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Agora Vem comigo Meu pau quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor me esquecer No mal do atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado não sai Ao vivo Apostas abertas Nesse aqui tem 14 cavalos Mas como sempre Só vale 10 Porque aqui como vocês podem ver O sistema só permite Apostar em 10 Isso aqui vem do Stream Elements Não é do jogo Certo? Então Do 11 ao 14 não existe Vamos dar uma olhadinha Nos cavalinhos Tem o bebê garrafa Aqui ó Deve ser o cavalo do Mindê papai Meu filho que é o que? Beber garrafa Pronto Você não soube entender Os meus apelos Essa música é boa Essa é muito fida Mateus 2040 Ela terminou comigo E o Marisol bota essa música Aí que entro em depressão Tipo 10 da mais perigosa Então me fale Que música que você quer ouvir Fala aí Não pode ir ali Para o Martins não Fala aí uma música Quatro Sistema falso Cristal quebrado Não cola jamais Hoje tem entrevista de emprego Me deseje sorte Boa sorte Tomara que você arrume logo Um emprego Para parar de entrar na cal Falando que está Mandando currículo Toda vez que você aparece na cal E fala Mandei um currículo Finalmente vai conseguir um emprego Estou torcendo Meu querido Mas não suma das lives não Senão eu vou torcer Para você ficar desempregado 11 não existe Agora o 7 Te amar nunca mais Já que é assim Para ajudar o amigo Que terminou o namoro Coloca Choram as rosas Não Você só pede coisa Que eu não quero Angelo Carvel Eu nunca aceitei Uma sugestão sua Angelo Carvel Você só pede bunda 9 Está aqui o 9 Uh Agora o 13 Não existe Tem o 3 Que música é essa? Um helicóptero Tem um helicóptero E o vento levou Deste dia em que você se vai Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Cavalo político Cavalo político aí Oito Cavalo capitão Eu não consigo te esquecer Abertura do MacGyver Tá faltando alguma coisa Em mim Essa é a música Do leproso Tá faltando Alguma coisa Em mim 12 não existe 14 também não 5 E o vento levou Essa é a música Do José também E o vento levou O José é tão magro Que ele tem medo De atravessar a passarela Na avenida 10 Smart Perfection Volta O cara acabou de A mulher acabou de deixar ele A música é volta Faz o travesseiro em seu lugar Mas Deus vinte e quarenta Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chegar Vou colocar outra música Pra ele Vai Você pediu Eu não vi se você pediu A música Não quero mais O travesseiro em seu lugar Cadê o pedido dele Vai Não vamos maltratá-lo Né Coitado Acabou de Sofrer uma desilusão Então vou colocar Uma música Pra você Pronto Essa música Se chama Desilusão Não tenho cu Não tenho cu A música do Kevin Ai Kevin Você com hemorroida E tá desse jeito Só vocês Jura? Jura Pronto Sem você Eu vou ficar Na solidão Apostaram? Então vamos cavalgar Que a gente ganha mais Ao vivo Vou colocar uma música De vaquejada Já que é corrida de cavalo Tem tudo a ver, né? Não tem nenhuma vaca Cadê a mãe do José? Não veio hoje, não? Deixa eu ver uma boa De vaquejada Essa nunca mais tocou O caroço Tampou meu cu Kevin disse Putz Essa música Matheus 2040 Ela chama Ela vai voltar Amor de rapariga Amor de rapariga Eu vou nesse aqui Amor de rapariga Eu tô correndo atrás Essa tocou no Almo Silva Tá tocando as minhas músicas Tudo lá, é? Então não vou colocar não Não vou colocar mais Que caos essa live Tá gostando, Lucena? Lucena, fala uma boa Do Cirano e Cirino aí Uma que não tocou no Almo Silva Cirano e Cirino Qual é aquela que tocava? Não fui eu que coloquei Foi o povil, né? Cabra desmantelada Ah, mulher Olha, Matheus 2040 Mulher ingrata e fingida Essa é muito boa E essa mesmo, Lucena Boa, meu querido Lucena já mandou Eita puta que pariu Olha a guitarra Eita puta que pariu Mulher ingrata e fingida Não inginaria eu dizer Todo mal da minha vida Só vendo você proceder Seguiste nos meus encaixos Com sorrisos Obrigado, desgraçado Vale ir no bar Comprar uma cerveja Que hoje já Chestou por aqui Chestou Meu sofrimento é sem pausa Oh, mulher Por tua causa Vou morrer e embriagar Eita puta que pariu Oh, cirano De um cirino Oh, caso Diogo Em grata Vou morrer e embriagar Embriagado Eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e tio Respondo pra uns amigos Não bebo por vaidade Bebo pra disparecer Uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Porrozinho Dando a minha desventura Foi a máquina que me ama Aê, Matheus 2040 Tá gostando? Pra que que cê foi falar, hein? É que mais me diminui É eu lembrar Que já fui da alta sociedade E vamos correr com os cavalos O Luceno é um gordo imundo Que fede a manteiga podre Começou os cavalos Agora Eita Os cavalos estão correndo E a câmera tá lenta E o jogo está morrendo Cavalo de número 3 Tá na liderança E o da Mare Sol Tá em quarto lugar Perdendo Feito uma porra Número 3 na liderança Aê, Matheus 2040 Olha o som de Cirano e Cirino Lá vai Bora Mare Sol Peida de novo aí O jeito é beber de novo Lá vai o cavalo 3 na liderança É o S do Infector Olha o da Mare Sol em segundo Bora, bora, bora Assim vou levando a vida 1.200 metros Quando vem anoitecendo Pergo a cabeça de cedo Pei da Mare Sol Agora o moço vai clipar isso aqui E vai fazer A trombeta do número 35 Mare Sol fazendo a sanfona Quer ver? Vai pra casa desgramado Agora Acabou? Ah Tava tão bom Olha o da Mare Sol Sai daí 3 Sai daí Vamos Dá um tiro aí Dá um tiro no 3 Dá um tiro na pata do 3 No joelho Ai não Não Alegria de pobre Dura pouco 200 metros Vai Mare Sol Acelera Mare Sol Mata o cavalo Não vai dar Não vai dar Hoje não Hoje não Ai Vence o cavalo 3 Buceta suja Buceta mal lavada Chegamos em terceiro ainda Nossa merda Vamos pagar Vamos pagar Qual que é? Número 3 Número 3 Qual foi a música que você pediu Lucena? Peça de novo aí por favor Ah O Kud mandou aqui o que o Thiago Leifert Mandou no Tik Tok Eu vi isso Eu postei no dia Que o Thiago Leifert Diz que tava estudando Uma proposta Da TV Mare Sol E diz que tem Uma profunda admiração Pelo Dr. Telasco Avara Tá aqui ó Vou colocar então Numa tela Pra ficar registrado Lucena pediu Tô bebendo Tô pagando Do Feraneferina Pera aí Lucena Pera aí Não me arrapalha não Ah Lucena Aqui ó Veja só Veja só Estudando uma proposta Da TV Mare Sol Tenho profunda admiração Pelo Dr. Telasco Avara E seria uma honra Tá vendo como é que ele sabe Só assistindo mesmo Abraço Thiago Leifert Nunca morra Deixa eu ver a música Que o Lucena pediu Aqui ó Pro Gordo Imundo Pro Homem Manteiga Ó Tô bebendo Tô pagando caro Uma bebida Agora Me passa essa caridade Garçom não Caro demora Trago uma bebida Quente Uma cerveja Gelada Meu cavalo Já chegou Vou correndo Parece uma ovelha Berrando Eu vou pro Guinness Como o homem Que imita uma sanfona Melhor no mundo Parece minha risada Seu sadista Isso aí eu vou colocar No sanfona hero Eita puta que pariu Até eu que não bebo Tô querendo um negocinho Agora pra minha garganta Acho que vou buscar um refri A música seca a garganta É que forte É a sanfoninha Que seca a garganta Da pessoa Sanfona estranha Beatbox de sanfona Nossa Precisa muito Fazer uma live De acordeon hero Tem o clone hero Eu quero muito Fazer uma live De clone hero Tem uns forrozinho bom Só que Sabe como é a tweet Chata para uma porra Com música Aí eu não quero abusar Mas um dia eu faço Quando eu acordar doido Eu faço Tá? Já aviso logo Deixa eu ver Deixa eu ver Então vamos para a próxima Nesse aqui tem 8 cavalos Aqui já apaguei Então vamos voltar Pronto Ó O 9 e o 10 Não vai ter Nas apostas Tá? Porque só vai até o 8 Nessa aqui Televisão Nesse dia Me avisa Que eu explico O esquema Para a música Não Ficar no VOD Ô Mo Silva Não me diga Que existe isso Quero muito Muito obrigado Pela sugestão Pera Deixa eu colocar Pronto Agora Mendy Tem algum dia Que o Mareção Não acorda Doido 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 Você está insinuando o que, hein? Que eu não sou Normal da minha cabeça Então você está certo Fazer igual o guarda Tô procurando rachadores. Rachadores? Como é que eles fazem? Eles fazem... Como? Assim? Não! Assim! Ah! Ele faz assim! Não! Assim! Ah! Morei! Assim! Siga aquela carroça! Siga aquele traxi! Siga aquele chinesinho! Siga-me! Olha! Eu sou um bombadeiro! Cavalinhos na tela! Ao vivo! Daí os cavalos! Aê! O cavalo! Esse é qual? Esse aqui é o dois! Esse aqui é o dois! Essa é a voz de um homem louco! A Pucarona! Cadê os remédios da TV? O doidinho do... Para! Me deixa! Deixa eu me divertir! Aqui o quatro! Eu assisti o pica-pau ontem! Fica na minha cabeça! Quatro! Seis! Cavalo seis! Brasil transforma apresentador em coringa! Bora! Olha o... Sir Cablar! Cavalo dele! Sir Claudio! Obi 150! Hoje tem dominó, viu? Se você faltar, eu vou te expulsar! Eu vou na sua escola falar... Olha! Fala pro diretor! Esse homem aqui tá faltando dominó! Pode reprová-lo! Não adianta me pedir pra eu voltar pra você! Oito! Tá aqui o oito! Cavalo oito! Cavalo de número oito! Se ele... Se ele ganear, eu dou um sub! Cablar falou! Então, vou ficar de olho, viu? Sete! Cadê o doutor Asimov? Bis 150! Cadê ele? Três! Marisol, eu te consigo uma consulta no CAPES geral! Não! Eu conheço uma menina que trabalha no CAPES e eu não quero arriscar, não! Eu não quero... Vê-la! Eu não vou! Obrigado, Mendes! Eu vou aqui em Natal mesmo! Aqui tem CAPES! Eu vou lá! Número um! Cavalo um! Pronto! Mostrei todos! Todos mostrados! Acho que eu vou fazer uma redublagem do pica-pau! O que vocês acham, hein? Lançar no Marisol Kids! Perfume de Bispo! Aí, moço! E você é o cavalo aí, ó! Ou será que é o cavalo do Moris? É o Bichop! Bichop! Isso é uma bichona! Ouve Gustavo Lima! Por que, Sassá? O que eu fiz pra merecer isso? Por favor, faça! Vou fazer a redublagem do pica-pau, hein? Dos rachadores ainda! Mossilva é ateu! Ateu dispor, sósia! Respeite o Mossilva! Apostei 300 no set! Faça aquela maracutaia que combinamos e o piques vai rolar! Mossi Franco! Mossi Franco nunca me deu um puto! Quem vê, pensa que ele tá pagando aí o suborno! Quem vê, pensa! Deixa o Cirano e o Cirino! O Cirano e o Cirindo! Qual o nome desse jogo? Esse jogo tem dois nomes! Chama Melbourne Cup Challenge! E também chama Frank The Tori Race! Não sei porquê que ele tem dois nomes! Procura aí! Pronto! Terminou as apostas! Vamos cavalgar! Eu paguei um tentesão uma vez! Pra toda a população! Mossi Franco! Ninguém lembra, Mossi! Ninguém lembra disso aí! Infelizmente a gente tem memória curta! Olha, se todo mundo tá indo contra o pedido da Sassá, então eu vou colocar! Vai, Gustavo Lima, não tem uma música boa não! Ele é muito chato, né? Música dura chata pra caramba! Essa música é top demais! Lucena disse! Então eu vou tirar, Lucena! Nani Nani? Ah, Lucena! Vai pra merda! Nani Nani! Já tá bom, já, né? Sabe o que que eu vou colocar, Lucena? Sabe? Sabe, Lucena? Só pra quem assistiu ontem! Fala! Tchau! Eu tô até que pariu, bicho! Eu tô até que pariu, bicho! Ele falou! As vezes ele aumenta metade humano, metade pujão! Tchau! 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 Lucena não gostou nada desse clipe! Tchau! Tchau! Está na cabeça do público essa música, eu vou colocar a live de ontem no Mario Soul Play quando terminar essa daqui, viu? Coloca chiclete com banana? Eu vou colocar a banana no teu rabo gordo, Luciana, que eu não escuto esses lixos aqui, não. Vamos logo cavalgar logo porque eu não estou mais suportando, estou esperando para cortar esse trecho. Infelizmente eu tive que colocar um efeitozinho de televisão no clipe do próprio Zé, porque o YouTube não estava aceitando, estava bloqueando, por razões óbvias, porque é um videoclipe oficial de uma banda. Aí foi o único recurso que eu tive, colocar um efeito, mas se você quiser eu mando o clipe original em algum lugar, sei lá. Ah, você quer o áudio? Beleza então, não tem problema. Mando, mando no Discord. Ah, o Discord não aceita, né? Eu dou um jeito, eu mando o clipe em algum lugar para vocês. Vamos lá. Eu já postei? Não, não apostei. Vamos então no cavalo. Eu vou no cavalo. Ah, eu vou no do cablar, coloca no daily motion. Boa, eu tenho canal lá, eu vou colocar. Eu vou no cavalo do cablar, porque aí a gente fica de olho nele, porque se ele ganhar, o cablar vai dar sub. Então vamos. Ah não, não põe em mim não, ele falou. Eu estava brincando TV. O que meu amor? Com Gustavo Lima, né? Eu sei, minha querida. Olha quanta gente, ó, assistindo a corrida de cavalos. Muita gente, muita gente, olha só isso de cavalos, oito cavalinhos na pista, nas pistas do Jet Music, é agora. Olha o Damarisol, já está na linha de frente. Tem três linhas aí, ó, tem a dianteira, tem a do centro e tem a última fileira só com o cavalo quatro, sozinho em último lugar. Tomou em seu rabinho, lá vai os cavalos correndo ao som de Pain Killer, é muito fida na TV Maressol, olha só os cavalos, agora um está na liderança, nossa, que talento que sou a porra, agora é pronto, agora é pronto, é o talento dos cavalos. A dianteira, a meieira e a traseira, ó, o próprio Zé diz, seu rabão é do tamanho do popô desses cavalos, o que é isso, ó, sozinho, o que é isso, hein? Vem, Hire, Rapture, strong and free and brave, vai um, vai um, vai um, vai um, vai um, Bishop, está na frente. Revolt Т Kreuter, um, vai 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 um, Goddard, esse�도, só é que, já está na frente, ele International terá na frente, Multiplaced U repagando aquelas man getting Cavalo um, oh, na frente. Cuidado uma, na frente que está na vida, amassando em Terceira,Canada, Bora! Bora! Olha! Combina o cavalo correndo! Combina com a música! Que foda! Lá vai o 8! Trilha sonora da Corrida de Cavalos! Ele é o Pain Killer! Bora, bora, bora! Trezentos metros! O Dukabla tá na puta que pariu! Perdemos o sub! Pain! Que lá! Você lá! Cavalo oito! Vence o cavalo oito! Olha! Tem câmera lenta! Parabéns quem apostou no oito! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos agora para a última corrida da temporada. Vamos ver aqui, oh, perdemos o sub do Kabbalah. É uma merda mesmo, sem precedentes. Toca Belmarx. Que isso, Sassá, para de pedir. Que coisa horrível. Imagina se o Mare só tivesse gritado. Vocês estavam esperando um grito, é? Não, já chega, já chega de gritos. Ninguém aguenta mais. Meus vizinhos estão me expulsando. O Dark, ele já tirou o fone. Quando ele percebe essa parte chegando, ele tira o fone. Vamos lá. Modo Simulation. 10 cavalos. Pãe! Que lá! Bom, agora teremos o cavalo filho da puta. Ele vai correr. Saudades, Rock in Rio Grande do Norte. Celsinho e Zica. Pague as apostas. Obrigado por lembrar. Quase esqueço. Quem foi que ganhou mesmo? Foi o 8, foi? 7? Mentira. Não foi o 7. Foi o 8, Mostra de Franco, seu merda. Obrigado a todos que mandaram o 8. Já que o cavalo filho da puta vai correr? Oi, Vral. Bom dia, Vral. Comprei duas coxinhas boas por R$2,49. Muito bom. Aí sim. Já que o cavalo filho da puta vai correr agora? O que que nós temos? Hein? Figurinha! Mareçou! Vamos abrir a figurinha. Rasga o pacote. Rasga o pacotinho. Figurinha. Figurinha pra hoje. Qual será a figurinha de hoje? Olha só quem é. É ele mesmo! Cavalo filho da puta! O cavalo filho da puta. É ele que já é um folclore da TV Mareçol. Olha ele todo desengonçado. Olha as patinhas. Todo desengonçado. Cavalo filho da puta. Coitado. Mais um do folclore. Cavalo filho da puta! Mais um personagem da TV Mareçol. Tá aí. Figurinha de número 40. Pronto. Coitado. Olha a marca das ferraduras dele no chão. Será que é merda? Será que ele se cagou no chão? Tá aí. Figurinha do cavalo filho da puta. Você printa e guarda, tá? Pra quem tá vendo pela primeira vez as figurinhas. Toda live tem uma figurinha nova. Toda live. Já teve um monte. Já perdi as contas já. Aí você printa e guarda, certo? Quando terminar a Copa do Mundo, a gente vai ver aí quem tem mais figurinhas. Pronto. Tá registrado. Angelo Cavalo disse que teve 23 figurinhas. Deixa eu conferir. Eu tenho aqui o meu registro, né? De unidades de figurinhas. E eu vou dar uma olhada aqui. Realmente foram 23. Você pegou todas, Angelo Cavalo. Mas depois a contagem oficial será feita. Depois da Copa. Pronto. Tá mostrado aí. Peguem. Hoje de tarde tem live. Tem outra figurinha hoje. Hoje tem torneio de dominó. Eu devo vir mais 12 por 8, tá? De tarde. Porque isso aqui foi o efeito do café. Aí de tarde já não tem tanto café no meu sangue. Aí eu fico mais normal, certo? Então eu devo estar melhor. Deixa eu ver aqui. Onde está a tela do cavalinho pra gente correr. Aquela em GIF só vai contar se for o GIF? Não. Aquela um print só já basta. De qualquer forma. Se for o cachorro vomitando ou não vomitando, não importa. Se for um print daquela figurinha já está de bom tamanho. Certo? Não precisa tirar 30 prints, não. De cada frame do GIF, não. É um só. Entendeu, meu querido? Vamos então para esta aposta. Eu peguei ela em print e em GIF. Como assim? Você salvou um GIF? Como? Ok. Apostas na tela. Adicionar mais dois cavalos, né? O 9 e o 10. Dá que vai fazer live hoje depois da minha, né? 11 horas mais 18 minutos. Eu costumo tirar dois prints de cada figurinha. A Volcarona está fabricando figurinhas repetidas. Esperta. Vocês podem trocar entre si. Lá no Discord. Baixou o vídeo, cortou o momento da figurinha e transformou em GIF. Ele jogou lá no Easy GIF, né? Exatamente. Então teremos live do Dark depois da minha. Olha. O número do cavalo, filho da puta, não é um. É oito. Aposte no NO. Não é no Gate, viu? Já tem 40% no 1. Meu Deus do céu. Toda live. Eu tenho que avisar isso. Toda live. Vai, apostem, apostem. É mesmo, Dark. Agora que eu vi sua mensagem, ó. Se for possível, envie todos para o Instituto, ao fim de sua magnífica transmissão. Grato desde já. Dark, cabeça desnuda, saiba se ele mandou... Ele mandou um ofício, né? Ele... Ele coloca uma nota. Vamos apostando aí. Vai ter o que hoje, hein, cabeça de bunda? Eu vou fazer igual vocês perguntam pra mim. O que vai ter hoje, Mareção? Vem aí, Mareção. O que vai ter na sua live? Vem aí, Mareção. Ah, vai ter qualquer coisa. Ah, mas eu não quero qualquer coisa. O que vai ter Dark na sua? Vai ter diversão, alegria, né? É isso que importa. Se quiser me receber, eu vou. Já viu a pessoa se convidar assim? Se você quiser me receber, eu aceito ir pra sua live, certo? Vai ter muita alegria e diversão. Compareça. Olha lá, ele já me convidou. Então agora eu não vou mais. Eu gosto de ir quando eu não me convido. Texto formal pra raid. É, ele manda. Ele emite um ofício. Quando vai ter quem quer ser feito de otário? Tô querendo fazer amanhã. Amanhã de tarde. Que tô com o horário vago. A programação tá com um buraco. Porque o dominó eu coloquei pra hoje. Aí amanhã de tarde não tem nada. Então eu vou ver se eu faço. Porque sábado de tarde é um dia que tem muito vagabundo. Tem muito vagabundo. No sábado de tarde. Então tem bastante audiência. Aí eu gosto de colocar um programa especial. No sábado de tarde. Vou ver se eu coloco. Quem quer ser feito de otário? Tá, mas eu vou ver só. Não tô prometendo, não. Amanhã vai ter homenagens à minha profissão? O quê? Dia do vagabundo? Amanhã é, moça e franca. Amanhã é dia do grevista? Amanhã é dia do inválido? Então eu vou dar parabéns pro Small. Não vou dar pra vocês, não. A partir de amanhã eu tô desempregado. Então posso ver todas as lives. Ah não, sózia. Vai arrumar um emprego. Eu não quero você em todas as lives, não. Você não já era desempregado antes, não, hein? Cadê o cara que disse que era programador? Que ontem ele foi humilhado. Que eu chamei ele de mendigo e ele nunca mais veio. Cadê ele? O bom é que se ele não fizer, todo mundo que acreditar foi feito de otário. Ótimo. Muito bem pensado, Angelo Carvalho. Que TV carinhosa. Não. Sou cozinheiro. E meu último dia é hoje. Você vai morrer, é? Você vai cair no... No caldeirão da cozinha? Você é cozinheiro? Então você deve ter um braço de merendeira grande da porra. Você é gordo, ó sózia? Ou você é normal? Me diga aí. O que que você é, hein? Um cozinheiro... Toma no teu rabo, vai, moça e franco. Bora! Tá terminando o tempo. Vamos para a última corrida. Ao vivo para todo o Brasil. Ninguém apostou no 3 nem no 10. Tomara que ganhe. Bora! Saulo Perceval. Apostei errado, mas é um burro. 30 anos de live. Sózia deve ter perguntado se o cozinho é meu para alguém. Próprio Zé disse. Eu poderia correr com esse cavalo, não poderia? Poderia. Poderia. Não é poço. Não é poço. Tá nublado! Vai chover! Começa para todo o Brasil. Corrida de cavalos. Lá vai o filho da puta. Onde ele tá? Cadê o nosso cavalo? Cavalo, filho da puta! Olha o set. Flamin' Fate. Filho da puta tá em primeiro. Flamin' Fateiro. Eita! Tá com... Tá com névoa. Tá nublado. A neblina invade as pistas. Do nosso joque e cu. Cavalo, filho da puta. Tá em primeiro, mas eu não vou torcer. Eu não vou elogiar. Porque logo, logo ele vai perder a liderança. Quer ver? Olha ele aí. Olha ele da figurinha. As patas todas tortas. Ele corre todo desengonçado. Vai, cavalo, filho da... Esse cavalo é tão filho da puta que toda vez que ele corre tá nublado. Eu não sei o que que é isso. Isto é incrível! Cai uma tempestade quando ele aparece. Que cavalo desgraça. Olha ele todo... Tá em primeiro essa merda. Falta 200 metros. Não me diga que ele vai ganhar. Não me diga. Ele vai ganhar com facilidade? É isso mesmo? Ah, meu Deus. Lá vem o set. Olha, ele vai ganhar. Vem, seu cavalo, filho da puta! Cavalo, filho da puta! Isto é incrível! Quando a gente menos investiu nele, quando a gente menos elogiou, por isso que tá vindo uma chuva miserável, que momento incrível, até o microfone não esperava. O microfone se assustou com o tamanho de entusiasmo. Vence o cavalo, filho da puta! Cavalo, filho da puta! Só porque teve uma figurinha dele, ó. Ele ganhou. Que emoção! Quem apostou nele? Número 8. Vamos ver quem apostou. Olha! 38% teve fé! E com a vitória do nosso cavalinho incrível, a gente encerra por hoje mais uma temporada de corridas, de corridas, corrida de cavalo ao vivo, espero que você tenha odiado, espero que você tenha se divertido com as loucuras do apresentador, nas próximas lives eu vou tomar mais café pra ficar pior, certo? Obrigado a todos pela... Cadê? Queremos meu dinheiro, depois você fecha a live. Já paguei, seu merda! Já paguei! Pronto! É a mistura do Portugal com o Morius. O Portugal, ele é japonês e o Morius é bichona, aí junto os dois aí fica, já paguei! Muito obrigado pela audiência, vai todo mundo para o Dark Cybert que ele vai abrir live! E tomara que a internet dele esteja boa! Deixa eu ver... Dark Cybert... Mandando a raid... Pior que esse Hulk na tela, me fez lembrar que você me deixou viciado. Peraí, deixa eu ler. No clipe do Hulk aleijado. Dois cegos e um aleijado, né? Hoje de tarde tem dominó! Se algum dos atletas faltar, eu vou banir! Compareçam! Raio de para o Dark! Um abraço! E até a próxima live! Corrida de cavalos ao vivo! Tchau, Brasil! Deixa eu ver uma música boa para a gente encerrar. Uma muito boa, deixa eu ver, cadê? Essa aqui já tocou. Bora logo! Vou pegar a primeira que eu vou ver, hein? A primeira! Quer ver? Qual vai ser a primeira? Bora, vai terminar a raid e não tem música. A primeira que eu vi. Porra, é isso! Um míssil caindo! Porra, o que está acontecendo? Ah! Encerrando! Ao vivo! Ao vivo! Vem. Seis capaces de ver. Vem. 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 Tchau, tchau.